O artista plástico da vez é o autodidata Antônio Fernandes da Silva, de 83 anos. Ele conta que iniciou esculpindo pedra de sabão, mas que a atual técnica usada em suas obras é escultura em argila queimada. Pedras começou a ficar escasso para conseguir, aí eu fiz, ó, vou experimentar no barro, né, argila. Peguei a argila, achei mais fácil, né, e tem para toda a banda, né, a argila você encontra para toda a banda. De acordo com o artista, sua inspiração vem da história de sua própria vida. Mineiro de nascença, mas goiano de coração, ele sempre teve um contato muito íntimo com o campo. Por isso, acabou se tornando um especialista na temática sertaneja. Vivi na roça, não estudei, então uso mais assim, inspirado na coisa da roça mesmo, sertanejo. Você pode ver que as obras se retratam assim, mulher fiano, neguinho capinando, lavando roupa. É tudo assim, inspirado na roça mesmo, no sertanejo. Sua exposição, realizada na Assembleia Legislativa, contém aproximadamente 20 obras, que retratam personagens da cultura brasileira. Além de artista, é poeta e sanfoneiro. Música Música Música